Eu não tava passando bem? É, eu tive um pouquinho desequilibrada, uma coisa meio esquisita. É, nós ficamos muito preocupados. Mas tá tomando os remédios? Claro que tá, a Nida é um general, não deixa passar uma dose. Nida, Nida, calma. Desculpe, eu me distraí, com licença. Fiz mais de cem ligações, falei com todos os meus antigos pacientes, fui muito bem recebida. Que beleza, Helena. Semana que vem a clínica tá aberta, funcionando. Você merece, minha gata. Nós merecemos. Doutora Helena, e a papelada, como é que está a papelada? O Santana está resolvendo tudo direitinho. Ai, Santana, Santana tá tentando retomar a vida. Diz que passa aqui amanhã, né, coitado? Coitado? Coitado é filho de rato. E aí, Tony? Pensando na vida? Preocupado com alguma coisa? Tô curioso. Paulo foi descobrir uma coisa pra mim, daqui a pouco ele volta. Você tá cada vez mais radiante, bonita, tranquila. É, eu tô ótima, Paulo. Eu posso dizer que as tempestades passaram. As tempestades passam e quem sobrevive fica ainda mais forte. É. No meu caso, eu fiquei... Eu tô melhor, sim, em todos os sentidos. Tá mais feliz agora? Eu tô mais forte. Tô com a cabeça mais clara, mais preparada pra vida. Mas mais feliz. Não sei. Tá faltando alguma coisa. É. É difícil viver sozinha, né? Você não vive sozinha. Você tem uma família grande, filhos que te adoram, mãe, irmã, amigos. Eu tô falando de um companheiro. Né, Paulo? Alguém pra dividir a intimidade, pra dividir a vida. Você sabe do que eu tô falando, né? Você tem a Tereza. É claro, eu sei. Sei. Eu tenho a Tereza. Ai, Mimí, as suas mãos são bem especiais. Obrigada, dona Tereza. Você sabe que o Paulo também adora a sua massagem. É, ele gosta. Ele tem vindo aqui? Não. É, quer dizer, hoje, hoje não. Ele veio outro dia. Eu tenho achado ele tão tenso. Ah, é, deve... Deve ser o trabalho, ele anda meio estressado, né? É, eu ando preocupada com ele. Por quê? Ah, ele é tão carinhoso. Deve ser coisa minha. É que a gente ainda vive como se fôssemos namorados. Ah, que bom pra senhora. Ai, pra ele também. É. Eu acho que eu ganhei a sorte grande no amor. Pois é. Eu te falei que o homem casado é cilado. Agora fica aí, sofrendo. Ai, pior que ele se dá bem com a mulher. Ai, eu sou... Só um passatempo. Claro, né, Meme? Você é uma moça bonita. Jovem. Cheia de amor pra dar. Que homem que vai recusar? Ai, eu sei, mas é que eu... Ai, eu achei que ele gostasse um pouco de mim. E se gostar, Meme? E se gostar? Hã? Ele não é um homem livre. E depois tem mais. Se a mulher dele mesmo já te falou que eles se dão muito bem, não vai largar ela por nada desse mundo. Não sei. Tô te falando, viu? Sai dessa. Sai dessa antes que a coisa se complique. Esses jornalistas trabalham nas melhores revistas de turismo de Portugal e Espanha. Tá? Nas melhores. Então os caras têm que sair daqui apaixonados pelo Hotel Diana. Eu vou falar com o Orlando e ele vai fazer um almoço de primeira, tá bom? E o que eu vou fazer? Pente bom não, né? Dá licença. O que você tá fazendo aqui? O doutor Bruno, eu quero falar com ele. O Bruno não tá aqui. Tudo bem. Eu espero. André. Se você quer esperar, espera. Mas não que na minha sala. Vai lá na... Não pode deixar. Vou te levar. Já volto. Por favor. Nossa. O sentimento é uma coisa esquisita, né? Não entendi. Nina. Tudo bem que o Pedro é meio molecão. Bem mais novo que você e tal, mas... Vamos combinar. Esse teu marido aí tem uma energia pesada. Bebel, se um dia eu precisar do seu conselho, eu peço. Peraí, Nina. Eu tô tentando... Olha só. A gente tá aqui pra trabalhar. Não pra ficar fazendo desabafo. Eu já usei uma vez... Ele se bem que fica no seu... Aí. É. Vai ficar aqui, ó. O Bruno não chega aqui. O que é que foi? Perderam alguma coisa? Não. Não. Não, mas... Vai deixar ele aqui? Vai. Vai ficar aqui. Tá com problema? Mas se a Nina entrar... Dona. Dona Nina. A Dona Nina tá trabalhando. Ao contrário de vocês. O André falou que o doutor Bruno, ele... O senhor... Pode ser. O senhor vai pedir emprego pro doutor Bruno? E se for? Trabalhar aqui? Fazendo o quê? Fazendo o quê? Vamos trocar uma ideia? Ô, voutor... Eu tô ouvindo um som. Tô ouvindo um som, hein? Som do quê? Do vento? Não quer conversa mesmo? Ah, mas eu queria entender. Entender o quê, Pedro? Cabeça de uma mulher? Desiste, viu? Tem que fazer algum sentido, vó. Meio da noite a Nina entra aqui e deita do meu lado, vó. Aqui. E a gente... Aqui? Ai, que bom. Pelo menos alguém faz amor de verdade debaixo desse teto, né? O que adianta, vó? O que adianta fazer amor num dia, depois no outro dia... Vó, parece que eu tô vivendo um sonho daquilo, sabe? Bem ruins. Ai, me belisca, vó. Me belisca, eu vou ver sua cor. Eu não vou te beliscar, não, porque eu não quero te machucar mais do que você já tá machucado, meu amor. E depois você ir acordar e dar de cara comigo e não com a Nina, né? Ninguém merece. Que rasteira, né, meu pequeno? Ai, vó. Minha cabeça, ela tá... Tá maior tombo, sabe? É. Não é mole, não. Sabe, Pedro? Eu já levei tanto tombo, já caí tanto... Que meu corpo já tá cheio de calo. Eu vi a... A Vânia levar tombo. A Maura. Você. A Luísa. Eu fico achando que viver é isso, é... É levar tombo. E ver quem a gente ama levar tombo também, sem poder fazer muita coisa, né? Ai, vó. Se eu soubesse antes, né? A gente nunca sabe, meu amor, nunca sabe. Eu mesmo, na minha idade, eu levei tanta rasteira. Só que a gente aprende a cair de um jeito... Que não doa tanto, sabe? Será, vó? Dói. Mas dói menos. Você vai sair dessa, meu amor. Descansa, vai. Um abraço, não vou dar. Oh, meu querido. Oh, meu amor. Luga aí o negócio pra poder ouvir um som, tá? No seu lugar, eu faria uma viagem cultural. Nossa, viagem cultural. É, um roteiro pelos melhores teatros do mundo. Hum, adoraria. Você sabe que é uma das minhas paixões, né? Mas, por enquanto eu não posso não, Paulo. A situação aqui tá muito complicada. Entendi. Olá. Olá. Oi. Bruno. Eu não esperava você aqui hoje. Eu vim ver meu filho, Pedro. Tô preocupado com essa história. Ele tá lá em cima, pode subir. Pode chamar ele pra descer, por favor. Paulo, você me dá licença um minutinho? Tá certo, Mauro. Obrigado, Mauro. Eu só não faço uma loucura agora porque eu tenho um trato com o Tony. O que é isso, Bruno? Qual o problema? Eu não posso encostar em você por enquanto. Melhor você explicar o que tá acontecendo. Meu acordo com o Tony ficou estabelecido que as nossas famílias estão fora dessa área de ação. Eu tô apenas fazendo uma visita pra sua ex-sogra e ex-mulher. Minha mulher. Eu me separei dela, mas ela continua sendo a minha mulher. O que é isso, Bruno? Vai embora daqui. Eu não vou embora sem me despedir. Eu tô mandando você embora daqui agora. Bruno, vamos. O Pedro não quer falar com ninguém. Mas como eu não quero falar com ninguém? Ô, Mauro, eu sou o pai dele. Mauro, aí eu já tô indo. Ah, Paulo, mas você é tão cedo. Não, não é cedo não. O tempo voou. Adorei a visita, viu? Até mais. Até mais a gente se vê no tempo. Tá bom, gostei de te ver. Deixa eu levar à porta. Obrigado, Mauro. Tchau. Bruno, o que é que eu quero aqui? Nada, por quê? Eu preciso falar com o meu filho mesmo. Bruno! Ei, Mauro! Eu preciso falar com o meu filho mesmo.